O que a gente faz a conta da ração, do custo dela e da viabilidade? Primeira coisa, peso de entrada do gado, mais peso de saída, tá? Estou fazendo do período de um mês, porque é assim que deve fazer. Depois de um mês muda o ganho de peso. Por que esses 30 quilos? Esses 30 quilos são o que eu já tenho do histórico dessa ração de mais de 8 anos. Dividido por 2, você chega no peso médio do período. Quantidade de ração a ser dada, 1% do peso vivo. Então são 3,55 quilos por cabeça por dia. Preço da ração, R$ 67,90, dividido por 40 quilos que vem no saco, R$ 1,69. R$ 1,69 vezes 3,55 quilos, R$ 6,00 por dia vai custar a cada novilha, até que se altere esse primeiro mês. Porque o ganho de peso daí muda e a porcentagem muda. Agora, se eu sei o valor da rouba, então no mês vai custar isso daqui. Se eu sei o valor da rouba, eu já posso dividir pelo valor da rouba e vou saber quantas gramas eu preciso ganhar por dia para pagar essa ração. No meu caso, eu vendi já esse gado a 210, então eu vou dividir por 210. Para ela pagar a ração, ela precisava ganhar 860 gramas por dia, certo? Então, acima de 860 eu estou ganhando. Se você quiser fazer uma projeção de venda, quando você está calculando, você pode fazer o mercado futuro e o preço de venda. Se fosse aqui a 200, ia ter que ganhar 900 gramas. Se fosse a 220, ia ter que ganhar 820 gramas. Se fosse a 190, ia ter que ganhar 950 gramas. E assim você vai fazendo o cálculo do custo desta ração, tá? Elas ganharam em 39 dias, 60 quilos. Então, dividido por 39, ganhou 1,380 gramas por dia. Então, a gente já sabe que deu lucro. Mais 60 quilos, são muito fáceis de fazer a conta, porque são duas arrobas no 50% de rendimento. Duas arrobas a 210, dá 420, certo? Se eu gastei por dia com elas, isto daqui, R$ 6,02 vezes 39 dias, que foi o período, eu gastei R$ 235, certo? Então, 420 menos 235, sobrou R$ 185,00 por nuvilha neste período. Esta é a conta de viabilidade que a gente faz bem simplificada. Coincidentemente, elas chegaram aqui, olha a charolesa da conta. Chegaram para comer. Está na hora de todo mundo tratar. A nuvilha que mais ganhou, foi aquela ali, olha. Que é a mais pesada e a mais pura Nelore de todas. É a mais apurada, vamos chamar assim. Então, ela foi a que mais ganhou. Ela entrou com 470 e está com 550. Ela ganhou 2 quilos por dia. A que menos ganhou, não preciso nem dizer, é aquela pequenininha Nelore lá. Anelorinha, uma que já está aqui, porque ela está escondida no meio das outras ali. Aqui, esta aqui. Esta aí. Ela não tem o que fazer, ela já era mais velha e entrou no lote e pronto. O que que eu posso aprender disso tudo aqui? A charolesa. A charolesa ganhou 800 gramas nesse 39 dias. Então, ela... Qual a experiência que eu queria fazer com ela? Ela é bem mais fraca de acabamento que as Nelotes. Este cavalo não vai matar. Está na hora dele comer também. A charolesa, eu coloquei ela bezerra para ver o ganho de peso dela. E ela ganhou 800 gramas. Olha a pequenininha ali. Ela ganhou 830 gramas por dia. Então, ela é fraca de acabamento. Todo mundo que vai comprar reclama. Não é que ela é fraca de acabamento. Ela reclama dela. Mas eu pus para fazer a experiência. Se eu continuar, ela continua ganhando peso. E quando ela crescer, ela ficar mais velha, ela vai... A tendência dela é ganhar mais peso ainda. Tá? Ó, esta é a mais pesada de todas. Tampar. Ver se eu tampo o sol aqui. Para filmar bem. Então, a gente colocar brinco e colocar número na... Ah, não. Não é essa. É a outra de trás. Colocar brinco e colocar número nas novilhas. A gente tem essa vantagem de ir acompanhando. Está bem acabada. E ainda tem tempo aqui. Esta sim é a mais pesada. Este lote está com média de 400 quilos hoje. E ainda vai comer mais. Porque elas têm mais para ganhar. Ó. O Nelore. Ou o Anelorado. Ou o Nelore. Ele tem essa vantagem. Ele dá um acabamento muito bom. Está vendo? Já ainda vai comer. Está vendo? A costela. O lombo. Ó. Essa amarelinha. O lombo dela. Como que... Contra filé. Como que fica bem... Vai ficando bem acabado. Vai dando uma gordura. Né? Aquela que está mais pronta. Ó. Vai ficando assim. Então... É... É muito... É muito... Compensa a ração. Tá? Semi-confinamento. Tá? Elas comem aqui. O número de coxo é suficiente para elas. Você pode pegar este coxo aqui. E substituir. Ele era um coxo que ficava preso no chão. Substituir isto daqui, ó. Este parafuso aqui. Este. Por corda. Tá? Substituir por corda e você arrasta. Você tem que fazer o seguinte, ó. Esta parte do tambor... Tem que ficar ao contrário. Esta parte para dentro. E esta parte para fora. Porque quando você for puxar o tambor... Ela levanta no chão. Né? Ela não enrosca. Aqui é a tampa do tambor. Ela vai enroscando esta parte aqui no chão. Você puxar o coxo. Ó. Choveu bastante durante a semana, ó. Choveu 60 milímetros. E já secou. Então você consegue ir mudando. Este coxo aqui. Esta linha de coxo. Foi até lá e voltei. Para não ficar formando barro. Ó. No vilho tem bastante para chegar ainda. Né? Todas elas. A tendência é aumentar o ganho de peso. Ó. O tambor tem que ser assim. Tá vendo? No caso aqui. Se eu for puxar esta linha. Tem que tirar estes paus. Puxa para cá. Então se for fazer a linha. Tem que fazer assim. Então é isso daí. Aqui uma pequena propriedade. Faz a recria. O semi-confinamento para engorda. Planta milho. Este milho é plantado sem o... Sem round up. Ele pode... Sem o glifosato. Você pode passar o glifosato na variedade dele. Mas... É... Eu não passei. Passei a trazina. Tá? E os venenos daí de... De fungo e tal. O que acontece? Quando colher esse milho. Ele vai... É... Que vai ser daqui a um mês. No máximo. O pasto vai sair. E daí vai entrar o outro lote para comer nele. Nesta área do milho. Tá? Então é uma vantagem que você tem quando você não passa o glifosato. Eu já passei. Porque eu não sou da lavoura. Se eu fosse só lavoura. Aí tudo bem. Mas não. É uma integração. Então... Lavoura com pecuário. Então... O meio dele todo aqui. Vai sair a braquiária que está dentro aqui. Que pegou toda a adubação. Do milho. Este é um milho... É... Decalbe. 177. Que eu planto todo ano aqui. É muito bom. Tá? Produz muito bem. Tanto para silo quanto para seco. Mas é tudo para seco agora. Tá? A cerca. Seu espaçamento de 20 metros. Uma lasca da outra. Dois fios de choque. Por causa da roça. Tá? E porque aqui também é uma pista de laço. Improvisada a nossa. E é um pasto também. Então... Se não... São dois fios de choque com vergalhão nessa distância. Tá? Então é bem tranquilo de fazer. A cerca. E... Mudando os pastos. E fazendo tudo isso. É bem simples. O sistema é funcional. E é bem justo. Tá? Que eu trabalho com... Na faixa de... Três e meio. Até depende da época do verão. Cinco. O aço por hectare. Tá? É bem pressionado o sistema. Tá? É... Come... Um proteico energético. O pasto é adubado. Rotacionado. Com... Não é uma... Uma... Um absurdo. Tá? De... De adubação. É corrigido o solo. E colocado... Aí em torno de... Quarenta... Não passa de quarenta quilos de hiene por hectare ano. Tá? E... Por causa do preço do... Do nitrogênio. Da ureia. Tá? Normalmente são três... Passa... Na verdade passa. É... São três rodadas... De um saco de ureia por hectare. Tá? Às vezes um pouco menos. Às vezes um pouco menos de um saco. De... De ureia por hectare. A ureia tem quarenta e cinco por cento. Então... É mais ou menos isso. Tá? Porque é o tempo que dão as rodadas. De inverno. Eu jogo... De verão. Perdão. Tá? Daí eu já vou reservando. E preparando. E tem a roça de milho. Então a roça de milho ocupa o espaço. E eu vou aumentar ela. Vendo milho pra seco. E vendo o gado pra gordo. Possivelmente este ano eu vá recriar macho. Parar com engorda de fêmea. Eu comecei em noventa e nove. Com a engorda de macho. Depois eu tive lá pra dois mil e cinco. Mais ou menos. A minha própria marca de carne. Fui certificado do Carrefour. Do programa garantia de origem. Forneci a carne. Tive distribuidora. Forneci a carne pra um monte de lugar. Então eu pulei pra fêmea. Pra conseguir dar padrão na minha marca de carne. Nas peças. É mais fácil. A fêmea é mais fácil. Tem confinamento aqui. Confinamento coberto. Até cem cabeças. Dá pra manter o ano inteiro. Então. Você consegue. Um padrão melhor com a fêmea. Mas provavelmente agora eu vou voltar. A recriar macho. Porque surgiu esse mercado. Do confinamento. Que é muito bom. Antigamente não tinha. Então eu fiquei aí uns. Uns quinze anos. Não sei. Só engordando fêmea. Recriando e engordando. E agora eu vou. Voltar pra recria de macho. Provavelmente. Tá. Noventa e cinco por cento de certeza. Noventa e nove. Tá. Pra não dizer noventa e cinco. Que é. Vai ser o mesmo período. Comprar ele. Bezerro. E entregar ele garrote. Tá. Pro confinamento. O mesmo período que faz com as fêmeas. Só que a fêmea vai sair acabada. Gorda. Com quatrocentos e vinte quilos de média. E o macho não. O macho é de quatrocentos pra cima. Ele sai para engorda. Acontece que o macho. Sem castrar. Ele vai ganhar mais peso. Porque ele tá numa fase mais nova. Do que a fêmea. E de um crescimento mais rápido. Do que a fêmea. Porque ele não entrou na fase de terminação. A fêmea entra na fase de terminação. Porque ela se prepara pra dar cria. Então ela começa a juntar gordura. E o macho vai fazer isso. Lá pra frente. A partir de dezesseis. Arrobas. Dependendo da dieta. Pela qualidade do gado. Que a gente tem hoje. Tá. A qualidade do gado. Que eu vou trabalhar. É sempre esta. Tá. Anelore. Ou anelorado. Tá. Mas principalmente. Esse daqui. Que vocês estão vendo aqui. Tá. Então. Só que daí. Vai trocar por macho. Até chegou aqui. Enquanto eu tô gravando. Chegou um vídeo. De um cara. Oferecendo o gado. Apareceu a notificação. Então vai ser isso. E continua. Mas as arrobas colocadas. São as mesmas. A diferença é que. O preço da arroba muda. Mas eu também perco. Quando eu saio da fêmea. Quando eu deixei os machos. E pulei pra fêmea. Vendi um macho. Comprei duas. Agora eu vendo duas. Compro um. Não é tão assim. Mas é mais ou menos isso. Você diminui o rebanho. Mas tem que fazer isso. Tem que ir se modificando. Pra pecuária. E o milho. É uma constante. Já também. Desde 99. Que eu planto milho. Pra silo. Pra seco. Pra tudo isso. Confinamento. Também já fiz de silo de braquiária. Anapiê. Silo de mileto. Silo de milho. Fontes de volumosos. Bastante. Diferente. E também. In natura. Anapiê in natura. Cana. Mas também. Eu. Fiz os últimos. Cinco anos. Do grão inteiro. E daí. Subiu muito o milho. E parei. Com o confinamento. Foi o último confinamento. Que eu fiz cinco anos. Direto. Inverno. Verão. Dos dezoito anos. Aí. De confinamento. Foi isso. Aqui. Eu trabalho sozinho. Uma propriedade pequena. Meus filhos. Que me ajudam. E. E daí. Então. Os filhos pequenos. Antes. Eles. Não tinham. Mas hoje ajuda. No que dá. Para ajudar. Então. É isso daí. Este está aposentado. Com vinte e cinco anos. Também. Fez tudo. Isto junto comigo.